Neste vídeo apresentaremos as principais curiosidades de uma abelha, são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à Ordem Imenoptera, da superfamília Poideia, sul grupo Antofila, e são aparentados das vespas e formigas. A abelha é o único inseto que produz alimentos consumidos pelo homem. Uma abelha pode voar até 10 quilômetros, e tão rápido quanto 24 quilômetros por hora. Portanto, teria que voar cerca de 145 mil quilômetros, três vezes ao redor do globo, para fazer um quilo de mel. É preciso aproximadamente 29 gramas de mel para abastecer o voo de uma abelha ao redor do mundo. O mel é 80% de açúcares e 20% de água. As abelhas produzem cera de abelha de oito glândulas emparelhadas na parte inferior do abdômen. As abelhas devem consumir cerca de 30 quilos de mel para serem capazes de produzir bioquimicamente 453 gramas de cera de abelha. As abelhas mantêm uma temperatura de 34 graus Celsius em seu ninho central, independentemente de a temperatura externa ser de 110 ou menos 40 graus. Uma colônia populosa pode conter de 40 mil a 60 mil abelhas durante o final da primavera ou início do verão. A rainha pode acasalar com até 17 zangões durante um período de um a dois dias de acasalamento. A rainha pode colocar de 600 a 800 ou até 1.500 ovos por dia durante seus três ou quatro anos de vida. Esta produção diária de ovos pode ser igual ao seu próprio peso. Ela é constantemente alimentada e cuidada por abelhas operárias assistentes. As abelhas operárias vivem cerca de quatro semanas na primavera ou no verão, mas até seis meses durante o inverno. A abelha média produz apenas um doze avos de uma colher de chá de mel em sua vida. As asas da abelha do mel batem 11.400 vezes por minuto, fazendo assim seu zumbido distinto. Uma abelha visita de 50 a 100 flores durante uma viagem de coleta. As abelhas, cientificamente também conhecidas como neibe, são amigas do ambiente e são vitais como polinizadoras. O mel fermentado, conhecido como hidromel, é a bebida fermentada mais antiga. O termo lua de mel originou-se da prática nórdica de consumir grandes quantidades de hidromel durante o primeiro mês de casamento.